Não julgueis, para que não sejais julgados. Não existe um ser humano que seja perfeito. Somos cheios de defeito e não temos direito de julgar ninguém. Mas tem gente que se acha tão superior, humilha e julga esquecendo do amor. Pensando que os olhos de Deus não estão vendo. Pare com essa arrogância, não somos rivais. Diante de Deus somos todos iguais. Vamos plantar amor ao invés de veneno. Não era pra ser assim, julgado pela aparência. Nem sempre o que está por fora, a voz está por dentro com transparência. Não era pra ser assim, é isso que a gente enfrenta. A gente só vale o que tem, o que é e o que representa. Antes de julgar minha vida ou meu caráter. Viva as minhas tristezas, minhas alegrias, minha trajetória e o meu dia a dia. De todos os anos que eu já vivi. Quando você tropeçar, onde eu tropecei, leva as pedradas que eu já levei. Só aí então poderá julgar-me. Não era pra ser assim, julgado pela aparência. Nem sempre o que está por fora, a voz está por dentro com transparência. Não era pra ser assim, é isso que a gente enfrenta. A gente só vale o que tem, o que é e o que representa. Não era pra ser assim, julgado pela aparência. Nem sempre o que está por fora, a voz está por dentro com transparência. Não era pra ser assim, julgado pela aparência. Não era pra ser assim, é isso que a gente enfrenta. A gente só vale o que tem, o que é e o que representa. A gente só vale o que tem, o que é e o que representa. A gente só vale o que tem, o que é e o que representa.